Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo nós vamos aprender a desenhar o perfil de uma engrenagem a partir dos dados do odontógrafo de Grant, que ele define as grandezas envolvidas no projeto de rodas dentadas. E aí a partir das dimensões que nós vamos obter nessa planilha que nós criamos aqui, nós vamos para o OneShape fazer o desenho da engrenagem. Aqui nós temos uma planilha no Excel, onde temos as principais dimensões para o dimensionamento e desenho de engrenagens. Então aqui está definido o módulo e o número de dentes, que é o mínimo necessário que nós precisamos saber para depois obter os diâmetros primitivos, externo e interno, saber o tamanho do vão, saber a espessura do dente e a cabeça do dente. Além disso, nós vamos precisar definir duas grandezas aqui que vão ser fundamentais para poder desenhar o perfil da engrenagem sem utilizar nenhum assistente. Então no caso aqui, essa dimensão R, que seria o raio do perfil. Então aqui eu já coloquei na planilha quais são as fórmulas para poder obter essas dimensões. Então o diâmetro primitivo, módulo vezes o número de dentes, depois a cabeça do dente, o valor dela é o próprio valor do módulo, aqui o pé do dente vai ser o módulo vezes 1,2, o diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais duas vezes o módulo, o diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos duas vezes o pé do dente, a dimensão do pé do dente, o vão, ele é 1,571 vezes o módulo, a espessura do dente é a mesma fórmula utilizada para o vão, então aqui eu tenho o vão, a espessura, se eu juntar o vão com a espessura eu tenho o passo da engrenagem. Aí vem o centro do raio, o centro do raio é essa distância Dzinho que nós temos aqui, que é em relação ao diâmetro primitivo, então esse Dzinho ele vai ser o quê? Ele vai ser o diâmetro primitivo dividido por 60, isto já é uma fórmula definida. E o raio, que é o que vai definir o que nós vamos traçar aqui, nós vamos obter dessa tabela chamada de odontógrafo de Grant, odontógrafo porque já lembra o nome de dentes mesmo, né? Então aqui ela sai em função do quê? Ela sai em função do número de dentes. Então no caso, se eu tenho 30 dentes aqui, para eu poder calcular esse valor de R, observa que ele é o A vezes o módulo, o A eu vou tirar dessa tabela aqui. Então para 30 dentes eu tenho aqui 4.06 é o valor de A. Se eu pegar aqui, por exemplo, 20 dentes, o valor de A vai ser 3,32 e assim por diante. Observe que a tabela, ela vai trazer valores de A até 36 dentes. A partir daí, esses valores não estão definidos para essa tabela. Então agora nós vamos para o OneShape fazer toda a parte de construção relacionada a essa tabela aqui. Aqui no OneShape já estou no plano frontal, vou escolher exatamente esse plano poder fazer, um esquete, definindo aqui o plano, né? Vou pegar um círculo onde eu vou construir o diâmetro externo dessa engrenagem. Então o diâmetro externo, ele está lá com 96 milímetros. Então venho aqui, vou fazer aqui um círculo com 96 milímetros de diâmetro. E já uma extrusão que vai ser a nossa largura. Largura da engrenagem geralmente depende do módulo. Ela varia ali entre 5 a 10 vezes o módulo, dependendo da resistência. Vou trabalhar aqui, como o módulo que nós temos definidos aqui é o módulo de 3 milímetros, nós vamos pegar, trabalhar aqui com uma largura de 15, então 3 vezes 5, 15 milímetros. Vamos aqui fazer a nossa extrusão, uma simetria, 15 milímetros, para esse perfil, onde nós vamos confirmar aqui o comando. Seleciono essa face e nessa face eu vou fazer um novo esquete onde eu vou definir a abertura dos dentes. Essa abertura, ela vai ser definida através do quê? Através de um ângulo. Então eu vou pegar aqui duas linhas, primeiro eu vou pegar uma linha aqui em relação ao centro, vou traçar aqui vertical, depois eu vou traçar uma outra linha a partir do centro, e uma outra linha também a partir do centro, onde eu vou definir o ângulo que ela vai ter de abertura. Como nós temos 30 dentes, nós vamos ter aqui uma abertura 30 vezes, só que eu vou definir o ângulo pela metade. Então se eu pego 30 dentes entre o que eu tenho aqui e faço a divisão, nós vamos obter o seguinte, 360 graus, dividido por 60, porque vai ser o dobro, né, do espaço que nós vamos ter aqui, então eu vou ter 6 graus, se eu for trabalhar com 60 graus. Como eu vou ter a metade, eu vou abrir aqui com um ângulo de 3 graus para cada uma dessas duas linhas. Então aqui a dimensão de 3 graus, e aqui também a dimensão de 3 graus. agora nós vamos criar o nosso diâmetro, que vai ser o diâmetro de base, né, o diâmetro de pé, para poder começar a traçar o perfil dessa engrenagem. Então vamos aqui, com o diâmetro do pé, a partir do centro, vou definir aqui como sendo de 82.8, que é o que nós temos lá na planilha do Excel. Só aqui conferir o diâmetro interno, 82.8. A partir daqui, nós vamos definir agora qual vai ser o diâmetro que nós vamos utilizar para poder fazer o raio do perfil. Então esse diâmetro, ele vai pegar o diâmetro primitivo, que é o que nós temos aqui, ó, o diâmetro primitivo, eu vou descontar o valor de Dzinho, que no caso aqui é 1,5. Então eu tenho o diâmetro primitivo de 90, eu vou descontar 1,5. Deste lado, automaticamente, tem que descontar o e-mail do outro lado também, porque nós estamos trabalhando com raio. Então nós vamos descontar 3 milímetros. Então vai ser 90 menos 3, nós vamos fazer aí um diâmetro de 87. Vou aqui, novamente, no centro, e vou fazer aqui um diâmetro de 87 milímetros. Para poder fazer o traçado dos raios. o valor do raio, vamos olhar aqui, ó, é um raio de 12,18. Para poder fazer o traçado desse raio, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui um círculo, na intersecção do que nós temos aqui, para o cálculo, que nós fizemos para o cálculo do R, nós vamos selecionar aqui, exatamente essa intersecção, o diâmetro aqui, como eu tenho um raio de 12,18, a gente vai ter um diâmetro de 24,36. Então eu venho aqui, defino esse diâmetro, como 24,36, e a mesma coisa eu vou fazer nessa intersecção aqui. Vou pegar aqui o círculo, e fazer um novo círculo aqui, também, com a dimensão de 24,36. Lembrando que esse traçado é um traçado bem aproximado do que nós temos para as engrenadas. Agora, pego o círculo novamente, na intersecção do que eu acabei de gerar, com o diâmetro que nós calculamos, que é o diâmetro de 87, nós vamos criar aqui uma circunferência com o mesmo valor, 24,36. Lembrando que esses valores dependem do que nós temos lá na nossa planilha do Excel. Vou fazer a mesma coisa para essa circunferência aqui, a circunferência de fora. Então eu venho aqui, na intersecção entre elas, vou fazer aqui mais um raio de 24,36. Temos aqui várias linhas que nós vamos ter que retirar daqui, porque não são todas as linhas que nós vamos aproveitar para o nosso... Então aqui vamos começar a parar as linhas que não interessam para nós. Venho aqui no trim, vou selecionar essa linha que não interessa para nós, essa daqui também não, e esse pedaço que está aqui embaixo da linha também não interessa, e aqui também um outro pedaço que não interessa. Deixa eu voltar, porque ele não pegou a linha correta, ele pegou, tem que pegar essa linha aqui, de novo, trim, esse pedaço que não importa para nós. E aqui eu vou tirar este pedaço e este pedaço, porque eu só vou querer este perfil que está aqui, que é o perfil formado entre as intersecções. vou finalizar o sketch, mudar a forma de visualização, observa que aqui nós vamos ter que aproveitar só este trecho que está aqui, e este vai ser o perfil do que nós temos para o vão. Então eu venho aqui em extrusão, remover, eu vou remover este trecho, e vou remover também este trecho que já vai me dar o perfil do vão do dente. Confirmo aqui o sketch. Agora vamos repetir o que ele fez aqui para o número de dentes. Nós temos ali, definidos na nossa planilha, que ela vai ter 30 dentes. 30 dentes, vem aqui, escolho o padrão circular, tem o padrão linear, padrão circular, no padrão circular, eu vou escolher aqui Feature Pattern, seleciono a extrusão, eu quero que ele tenha ali 30 dentes, eu marco aqui como 30 dentes, e eu preciso do eixo. Para o eixo, eu venho aqui modificar este seletor, ele vai apontar aqui um círculo, eu seleciono este círculo, e ele já vai gerar todos os dentes da nossa engrenagem. Confirmo, e a nossa engrenagem está feita. Se você quiser ainda fazer aqui um círculo, nesse, para poder definir a posição do furo, cria aqui um novo sketch, você pode até escolher o próprio plano frontal para fazer este sketch, trago aqui na frente, e faço o desenho a partir do centro. Aqui você vai definir qual vai ser o diâmetro do furo. Vou colocar aqui um diâmetro de furo de 40 milímetros. Confirmo, venho aqui no nosso extrusão, vou remover o material, que é este perfil, ao longo de todo o comprimento. Então, ele vai ser feito em toda o seu perfil. E confirmo a remoção e a nossa engrenagem está feita aí de uma forma aproximada. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like se você gostou, faça a inscrição no canal e continue acompanhando os vídeos do OneShape. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.